Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Você Pergunta, Eu Respondo, vídeo 15. Já fizemos alguns vídeos ao vivo, alguns vídeos gravados e hoje esse vídeo que vai sair na segunda-feira, né? Os vídeos que saem na segunda-feira do quadro Você Pergunta, Eu Respondo, né? E hoje, muito especial, porque estamos quase completando 100 mil inscritos. Amanhã, terça-feira, iremos soltar o vídeo com mais de 100 mil inscritos no canal e eu quero agradecer muito a vocês, mas antes de eu finalizar, agradecer, eu quero responder as perguntas que vocês me mandaram. Vamos então para as perguntas do quadro Você Pergunta, Eu Respondo. Então, eu peguei algumas perguntas, juntei e trouxe as que mais saem aqui no canal para comemorar aos 100 mil inscritos do canal A pergunta que eles pedem muito no canal é se cheque aumenta o score Como eu já falei aqui no vídeo, cheque não aumenta o score O cheque, ele faz uma movimentação na sua conta corrente Internamente com o banco, isso é muito bom se o cheque for compensado Então, o seu score interno com o banco e o seu rate interno com o banco se torna bom se o cheque compensar, tá? Quanto mais você usar o limite do banco, a tendência do seu score baixar Por quê? Porque você pode causar um risco de crédito para aquela instituição financeira Então, evitar de usar um cheque especial limite, tá? Limite ajuda muito você com o crédito, que é o score, tá? Se você ficar usando muito cheque especial, muito empréstimo, muito limite Então, você causa um risco E esse risco pode derrubar o seu score pelo comportamento Porque o score, ele é comportamental Por isso que alguns falam Ah, por que no Serasa o meu score está tanto e no Boa Vista está tanto? Porque ele é comportamento Algumas instituições usam mais o Serasa do que usa o Boa Vista A tendência do seu score ser muito bom no Boa Vista é maior do que no Serasa Porque o Serasa, muitas empresas consultam eles, tá? Então, a tendência do seu score ser maior é no Boa Vista mesmo, tá bom? Outra pergunta que sai muito aqui no canal Se eu tiver mais de 5 cartões, se isso influencia no score? Como eu acabei de falar Quanto mais crédito você usar, mais seu risco de score baixar, né? Você ter 5 cartões, 10 cartões, 20 cartões Isso não influencia em nada, tá? Desde que você use consciente os cartões Então, um exemplo para vocês entenderem legal Se você tem aí 5 cartões e apenas usa 2, ou usa 3, ou usa 5 Mas você usa ele não 100% todo o limite Então, o seu risco não se torna alto Então, se você tem 5 mil em cada cartão E você usa 100 reais, 200 reais, mais 300 reais O sistema vai calcular o tanto de risco que você vai causar Que você pode causar E o tanto de risco que você pode não causar Baseado ao seu histórico Então, o histórico do score é comportamento Então, vai basear ao seu comportamento Por isso que o que vale para você não vale para ele O que vale para ele não vale para você Cada um tem o seu score Cada um tem o seu comportamento Tá bom? Outra pergunta que acontece aqui no canal também é Que eu tenho 18 anos Meu amigo tem 18 anos também E ele conseguiu o Nubank E eu não consegui Por quê? Como eu acabei de falar O score dele Por mais que vocês tenham Vocês podem ter nascido no mesmo dia No mesmo mês No mesmo ano Porém, você não é igual a ele Em hipótese alguma Existe uma diferença O score também O score, ele busca o comportamento Você pode ter feito duas, três, quatro Cinco consultas E ele pode não ter feito nada Ele pode já ter Com 16 anos Ter aberto uma conta em banco E você não O CPF dele já pode ter algum histórico No seu comportamento E o seu pode ser que não tenha Você pode ter ido com o SPC E ele pode não ter ido E por aí vai Então, tem vários caracteres Que pode fazer com que ele consiga E você não Tá bom? Muitas perguntas vêm para mim também Esse cartão adicional Aumenta o score do adicional E do titular Não O cartão adicional Aumenta apenas A movimentação do titular Não do adicional Uma porquê Quando o titular Deixa de pagar a sua conta O adicional não é negativado No SPC E sim o titular Então não entra De jeito algum O dependente Como um aumento de score Para o dependente Somente para o titular mesmo Então, por enquanto No Brasil Não tem essa modalidade Adicional Aumentar o score Porque o titular Te deu um cartão Ele pode te dar um cartão Mas Você não terá o score Aparecendo aí Com o aumento Para você O adicional Tá bom? Outra pergunta Que vem para a gente também É se eu utilizar O cartão corporativo Da empresa Tá no meu nome Eu recebo o aumento De score Pelo cartão corporativo Da empresa Não também Porque a empresa Quando ela te deu O cartão corporativo Ela teve que jogar Os dados dela Na conta jurídica Então a empresa Ela teve que fazer É... O cartão corporativo Para você E teve que Informar Né? O banco Que você é Um dependente Da conta jurídica Do banco Então O cartão corporativo Vai ao seu nome Realmente Vai aos seus dados Mas quem ganha É a empresa E não você Tá bom? Muitos também me perguntam Por que Com o Nubank Não me aprova Se eu tenho Um nome limpo Se eu sou Um cliente Personal IT Bem gente Quando o Nubank Nasceu Eles fizeram Uma análise Que eles queriam Pegar clientes Jovens Que utilizassem Sua conta digital Sem pagar tarifa Então eles não estão Buscando perfil De cliente Personal IT Cliente do Safa Cliente do Select Cliente do Bradesco Prime Eles querem Pessoas jovens Que talvez nunca Tiverem experiência Com o cartão Que tenha seu score Adequado Para que pague Suas contas Não que o de alta renda Não pagaria Porém não é o público Que eles estão buscando Então muitos Vocês podem ver Muitos clientes Do nosso canal Que tem cartões De alta renda Não conseguem Seu Nubank E aí você fala Ah mas Eu pago minhas contas Em dia e não tem Nunca fui para o SBC E não consigo É uma tática Do Nubank De ter pessoas De perfil Que eles querem Vocês podem ver Que eles já cancelaram Muitos cartões De pessoas Que eles fizeram No passado Os cartões Que eles fizeram A vontade A rebelia Eles cancelaram Muitos cartões Vocês podem ter visto No nosso canal Pessoas falando Embaixo Cancelou o cartão Cancelou o cartão Cancelou o cartão Não foi só Porque não pagou Em dia Eles cancelaram Pelo score ruim Também Muitos aqui falaram No canal Que foi cancelado Por causa Por causa Do score ruim Né Lógico que o Nubank Não vai falar isso Mas a pessoa Sabe que foi por isso E a mesma forma O score É o comportamento O Nubank Ele busca variáveis De mercado Interno E externo E aí ele fala Para você sim Para você não É muito rápido A resposta do Nubank Você pode ver Que alguns segundos Ele fala Aprovado ou reprovado Daqui seis meses Você tenta novamente Né É muito difícil De saber o motivo Realmente Por que o Nubank Reprova Né Agora Eles tem que mudar A sua política Porque está vindo Outros cartões digitais Que podem fazer Com que a Resigno Nubank caia Uma vez Que as contas digitais Estão crescendo muito E o cliente Vai ser fidelizado Para aquela conta Que ele acha Que é bom Pode ser que Por causa do limite Ser melhor Por ter um problema De fidelidade de graça Por ter outros Produtos A gente tem Um cartão de crédito Como o Nex Que veio aí Com uma conta de graça Com um cartão de graça Que aí dentro da conta Tem outras variáveis Que é um banco De verdade Que está atrelado Ao Bradesco Né Mais perguntas No canal Eu quero responder Vocês que deixaram Essa semana Para mim As perguntas Eu vou responder Vocês no próximo vídeo Se Deus quiser Né E quero agradecer Muito vocês Por estar inscrito No nosso canal Cartões de crédito Alta renda Chegando aí A 100 mil inscritos Vamos comemorar aí Para vocês Tá certo Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Vim com Deus